Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal. Vou aqui ser mais delongas, vou colocar aqui a apresentação na tela. Bem, então, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o último paradoxo apresentado no nosso planejamento de aula, que é o paradoxo de Aquiles e a Tartaruga, de autoria de Zenon de Eleia. Na aula 5, eu falei sobre o paradoxo da dicotomia. Então, vou dar mais detalhes sobre o paradoxo hoje de Aquiles e a Tartaruga e fazer uma leve referência à aula anterior, a aula 5. Eu me chamo professor João Paulo, professor do Instituto Federal do Pará, Campus Belém, e essa aula faz parte de um ciclo, que eu estou denominando ciclo de aulas, e a aula de número 6 para a turma de Física 1, Tecnologia Aplicada ao Ensino da Física. Bem, hoje nós vamos falar sobre o paradoxo de Zenon de Eleia, os paradoxos, que são vários, mas eu vou focar somente em três. Falarei também do paradoxo de Aquiles e a Tartaruga, a versão moderna, o que tem nos livros, e que nós, muitas das vezes, nós sabemos que aquele problema que está no livro, a origem dele foi apresentada lá na Grécia Antiga. Vou dar a solução analítica, em seguida a solução gráfica e fazer as conclusões do trabalho. Bem, quais são os paradoxos de Zenon de Eleia? Então, como eu havia falado anteriormente, são vários paradoxos, mas eu vou falar somente de três aqui. O da dicotomia, que diz o seguinte, Suponha que a Atalanta deseje caminhar até o fim de uma caminhada. Antes que ela possa chegar lá, ela deve percorrer a metade do caminho. Então, imagine que você tenha a Atalanta, ela vai percorrer uma certa distância, que eu posso chamar de D, e aí, para percorrer essa distância total D, ela tem que percorrer até a metade, que é D sobre 2. Mas, para chegar em D sobre 2, ela tem que percorrer a metade disso, que é D sobre 4. Para percorrer D sobre 4, tem que percorrer a metade disso, que é D sobre 8. Para percorrer D sobre 8, tem que percorrer a metade, que é D sobre 16. E assim por diante. Ou seja, você sempre pega o trecho e divide ao meio. É isso, a dicotomia significa isso, né? Pegar um pedaço e fragmentá-lo, dividi-lo em dois, em duas partes iguais. Então, esse era o problema da dicotomia, e na aula 5, eu dei toda a descrição, comentário sobre esse paradoxo, e consegui resolver ele lá, usando um pouco de série geométrica, soma de série geométrica infinita, etc. Então, não vou me estender muito, porque esse não é o foco dessa aula de hoje. Hoje eu vou falar sobre o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Então, o que diz esse paradoxo? Aquiles aposta em uma corrida com uma tartaruga. E é, Aquiles é 10 vezes mais veloz que ela. A tartaruga parte antes dele, de modo que está a uma distância D, quando Aquiles parte. Então, imagina, você tem, né? Aquiles é 10 vezes mais rápido que a tartaruga, só que a tartaruga tem uma vantagem à frente de Aquiles, que é uma distância D, que eu estou chamando D minúsculo aí. Então, ela já parte na frente. Então, quando dá a largada, né? Claro, eles vão seguir uma mesma linha reta. E aí, a pergunta é, será que Aquiles vai conseguir alcançar a tartaruga? Veja aí, ó. Quando Aquiles atingir a distância D, a tartaruga já terá percorrido uma distância adicional, né? Então, veja só. A tartaruga está a uma distância D, Aquiles sai da origem. Quando é dada a largada, né? O tempo começa a rolar para os dois, né? Para os dois personagens. Quando Aquiles percorreu essa distância D, a tartaruga, mesmo mais lenta, ela já está um pouco à frente dele. Ela já percorreu uma distância D sobre 10. Quando Aquiles percorrer a distância D sobre 10, a tartaruga ainda está na frente, uma distância D sobre 100. Quando Aquiles percorrer a distância D sobre 100, a tartaruga ainda está à frente, uma distância D sobre 1000. E assim por diante, né? E aí, a pergunta é, Aquiles vai alcançar a tartaruga? Esse que é o paradoxo, tá? Bem, e tem o paradoxo da flecha, né? Que aqui eu não vou falar dele, né? Infelizmente, eu não vou comentar sobre o paradoxo da flecha, mas ele diz o seguinte, ele é basicamente o seguinte, os dois paradoxos da dicotomia de Aquiles à tartaruga, eles dividem o espaço, né? Em infinitos pedaços, digamos assim, né? Já o paradoxo da flecha, ele vai dividir o tempo. Então, os dois primeiros tratam de uma divisão, né? Em série geométrica do espaço percorrido pelos personagens, né? E o paradoxo da flecha, dizendo onde ela é, está relacionado com a divisão temporal, né? Essa divisão não será usando segmentos, como nós havíamos colocado aí nos dois anteriores paradoxos, mas sim pontos. Esse é o paradoxo, basicamente, da flecha. Claro, eu não enunciei ele aqui, porque não é o foco desenvolvê-lo, nem apresentá-lo dessa forma, tá? Não é o foco da aula de hoje. Então, a pergunta que eu faria, digamos assim, será que Aquiles vai alcançar a tartaruga? Porque quando Aquiles percorre aquela distância, o tartaruga sempre está na frente. Quando ele percorre aquela distância, ela está sempre um pouco, mesmo uma distância pequena, mas ainda está à frente. Então, essa era a dificuldade básica dos gregos, né? Em entender como uma soma de uma série infinita de intervalos de tempo e espaço que tendem a zero rapidamente em progressão geométrica, como é que ela pode ser finita? Como é que você somar coisas infinitamente e obter um resultado finito? Essa era o cerne, essa era a dificuldade de compreender, de entender a lógica desse tipo de paradoxo. Bem, então aqui, quando você... Vou falar aqui o paradoxo de Aquiles e da tartaruga, a versão moderna, né? Então, se você abrir livro de física do ensino médio, por exemplo, você vai se deparar com gráficos, né? Gráficos como esse da esquerda aqui, olha, né? Você tem o eixo vertical, a posição em função do tempo, e aqui o eixo horizontal, o tempo. Então, imagine que você tem aqui, olha, eu vou anunciar o problema aqui embaixo, olha. Na figura acima, temos o comportamento da posição versus o tempo de dois móveis, C e D. Então, o C é a curva preta e o D é a curva vermelha. Então, imagine que você tenha dois móveis partindo de posições diferentes, olha. Um parte da origem, o outro parte da posição 10 metros. E aí, quando eles partem numa mesma direção, né? E aí eu digo o seguinte, olha. C é a curva preta, né? O móvel C, o móvel D é a curva vermelha. Obedece C no MRU, ou seja, eles vão percorrer velocidades a todo momento constantes, tá? Velocidade em módulo, direção e sentido constante. Isso que é o MRU, tá? Movimento Retilíneo Uniforme. Ambos percorrem a mesma reta no mesmo sentido, com velocidade. A velocidade de C é 0.8 metros por segundo, e a velocidade de D é 1 metro por segundo. Inicialmente, C está a 10 metros à frente de D. Determine a posição e o tempo em que D alcança C. Então, pode perceber aqui que esse tipo de problema que está em vários livros do ensino médio, a parte de cinemática, do movimento, esse problema é idêntico ao problema do paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Só que ninguém, às vezes, fala sobre isso, né? Mas veja que essa é a versão moderna do paradoxo hoje, presente em vários livros, né? Do ensino médio. Então, você percebe que o móvel que percorre a linha vermelha, ele é mais rápido do que o móvel que percorre a linha preta. Ele é mais rápido, né? Mas só que a linha preta, o corpo que se move, o móvel que se move da linha preta, ele está a uma distância à frente desse em vermelho, está a uma distância 10 metros de diferença. Então, a pergunta é, será que em algum momento esse móvel D consegue alcançar C? Claro, quando você resolve lá problemas do ensino médio, você consegue encontrar um valor finito. Mas, a pergunta é, você entende por que você tem que igualar a posição final do móvel C igual a do móvel D? Então, se você olhar aqui graficamente, os gráficos, eles vão tendendo, eles vão se aproximando um do outro, olha. Se aproximando, se aproximando, até um valor comum. Então, você encontra, por exemplo, aqui que o tempo, o tempo de encontro desse problema aqui vai ser 50 segundos, olha. e a distância, a posição em que vai ocorrer esse encontro do móvel C com o móvel D é uma distância de 50 metros. Então, esse é um problema que eu vou deixar tanto para o ensino médio como para o superior para você encontrar aqui, olha, determinar a posição e o tempo em que D alcança C. Está olhando o gráfico aqui da esquerda. O gráfico da direita é idêntico da esquerda, só que, se você perceber aqui, foi analisado como é que, se você olhar essa escada aqui, essa escada ela vai diminuindo os degraus, percebe aqui? Então, lá na frente eu vou explicar melhor o que significa essa escada e você pode perceber que esses degraus vão diminuindo, diminuindo, diminuindo até sumirem aqui. Então, essa vai ser uma técnica gráfica que eu vou explicar lá na frente que eu vou chamar de método recursivo. então, é só fazer a analogia aqui com o gráfico da esquerda, é idêntico, só vou fazer a análise lá na frente dessa escada aqui. Indo adiante, então, veja só, então, como é que nós vamos resolver esse problema de forma analítica? Então, vamos lá, para isso a gente vai falar aqui nessa sessão sobre soma de série geométrica infinita. Mas, antes de falar da soma, vamos resolver o problema como é que nós resolveríamos, se fosse lá ensino médio, como é que nós resolveríamos o problema genericamente do paradoxo de Aquiles e a tartaruga? Então, a gente sabe o seguinte, que a equação do MRU, a única equação do MRU lá na cinemática é essa equação 1 aqui, olha. Esse aqui é o espaço final, o espaço inicial, velocidade, que é constante do móvel, tempo final menos o tempo inicial. Tá? Então, vamos aplicar essa equação 1 tanto para Aquiles quanto para a tartaruga. Tá? E a gente vai obter o seguinte, bem, se você olhar a comparação aqui, imagine que Aquiles seja a curva vermelha. Então, Aquiles sai da posição x0 igual a 0 da origem e a tartaruga sai de uma posição D, né? Porque lembra lá do enunciado do paradoxo, é uma distância D. Então, de 0 até aqui é D. Então, ele parte dessa distância é D, a tartaruga, e Aquiles parte da posição x igual a 0 da origem. E o tempo inicial para os dois eu vou considerar como sendo 0. então, T0 para os dois é 0. A posição inicial para Aquiles não tem, é nula, fica só a velocidade de Aquiles o A maiúsculo é Aquiles vezes o tempo. Eu sei que a velocidade de Aquiles é 10 vezes mais rápido que a tartaruga, então eu vou botar 10 vezes V que é a velocidade da tartaruga vezes T. Já a posição da tartaruga no tempo vai ser a posição inicial que é D, a velocidade da tartaruga que é V T maiúsculo e o T vezes o T. Esse T0 aqui tanto para Aquiles quanto para a tartaruga é nulo. Então, quando Aquiles alcançar a tartaruga, se é que vai alcançar, mas digamos que ele alcance, teremos as posições finais de ambos os personagens aqui idênticas. lá na frente eu vou dizer por que você tem que igualar isso aqui. Então, lá no ensino médio, a maioria do livro do ensino médio que tem por aí, eu acredito, você só iguala a posição final de Aquiles, que é a equação 2, iguala com a posição final da tartaruga. E eles vão se encontrar num tempo que é o que eu chamei tempo TE, que é o tempo de encontro. Um vai encontrar com o outro. Na verdade, Aquiles alcança a tartaruga. Então, esse é o tempo de encontro que eu estou colocando aqui esse TE. Então, lá no ensino médio, você iguala a posição final de Aquiles com a tartaruga, que é a equação 4, mas você não sabe o porquê. Por que você está igualando isso? Quem te garante que essa soma, que veja, quando Aquiles percorre uma distância, a tartaruga está na frente. Quando ele percorre aquela distância, ela está na frente. Então, como é que você diz que a posição de um é igual de outro se a tartaruga sempre está à frente de Aquiles? Então, eu não vou discutir isso ainda, mas digamos que seja igual. Vou fazer que nem está nos livros do ensino médio. Quando você iguala, então você vai pegar VAT, colocar aqui, e D mais VT, a equação 3 aqui. Você vai substituir 2 e 3 em 4. Então, a gente vai concluir quando você fizer a álgebra aqui, a soma, a subtração, usando expressões algébricas, aqui fazendo a álgebra normal, você encontra que o tempo de encontro vai ser 1 nono de D, que é a distância inicial da tartaruga, sobre V, que é a velocidade da tartaruga. Então, é essa resposta genérica que você encontra para a equação 5. Para você saber a posição de encontro, basta pegar esse tempo de encontro e substituir ou aqui, olha, no lugar do tempo na equação 2 e encontrar a posição de encontro de Aquiles, que vai ser idêntica à da tartaruga, já que eu comecei a análise com a equação 4, dizendo que eles são iguais. Ou eu posso pegar esse tempo de encontro aqui e substituir no lugar do tempo aqui na equação 3 e encontrar a posição final da tartaruga, que é idêntica à de Aquiles. Então, se você fizer ou usando a equação 2 ou a equação 3, substituindo esse tempo bem aqui, você vai encontrar uma posição de encontro que é idêntica para os dois, 10 nonos de D, que é a distância inicial da tartaruga. E aí você encontra esses dois resultados, 5 e 6, o tempo de encontro e a posição de encontro de ambos os personagens, mas você não sabe porquê. Você só igualou isso aqui. Mas a razão não é clara nos livros do ensino médio. Nem do superior. Muitas das vezes eu procurei os livros do ensino superior, por exemplo, o próprio Halliday e o Moisés Nussensweig, eles só comentam sobre o paradoxo, mas não dão detalhes e não explicam bem a lógica da coisa. Então, essa aula tem essa intenção, esse objetivo também. Está certo? Então, para resolver isso, o que eu vou fazer? Então, eu vou reescrever o deslocamento de Aquiles como uma PG. Então, lembra que a posição de Aquiles vai ser, ele vai ter que percorrer, então, olhando o gráfico aqui, olha, se Aquiles é a curva vermelha e o preto é a tartaruga, ele vai ter que percorrer inicialmente D, na verdade, olhando esse gráfico aqui, então, inicialmente, Aquiles vai percorrer essa distância daqui para cá que é D, depois daqui para cá, olha, do ponto vermelho para o preto que é D sobre 10, depois daqui para cá D sobre 100, depois do amarelo para o cinza D sobre 1000 e assim por diante. Ele vai percorrer essa altura desses degraus aqui dessa escada e esses degraus vão para o infinito, tá? Então, ele vai percorrer, olha, D mais D sobre 10, D sobre 100, D sobre 1000 até infinito, olha. Então, isso aqui é uma PG, uma PG infinita e na aula 5 eu expliquei muito bem o que é uma PG infinita, infinita, etc. Então, se você olhar lá na aula 5, você vai ter mais detalhes sobre o que é uma PG. Então, a PG, o primeiro termo da PG aqui é 1D, olha. Esse é o primeiro termo dessa série infinita. E a razão, como é que eu obtenho a razão? Você pode pegar qualquer número, o sucessor, dividir ele pelo anterior. se você dividir 1 sobre 100 dividido por 1 sobre 10, dá 1 sobre 10. 1 sobre 1000 dividido por 1 sobre 100, dá 1 sobre 10. 1 sobre 10 dividido por 1, dá 1 sobre 10. Ou você pode fazer assim, ou você pode pegar o anterior e multiplicar por um valor sempre constante. Então, se eu multiplicar 1 vezes 1 sobre 10, dá 1 sobre 10. 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, dá 1 sobre 100. 1 sobre 100 vezes 1 sobre 10, dá 1 sobre 1000. Então, essa série que tem uma razão constante, quando você faz a divisão ou a multiplicação, uma coisa ou outra, é chamada de PG. Então, você pode escrever a equação 7, que é uma PG infinita, em termos de somatórios e limites. Em termos de somatória e limites. Então, D aqui é a distância, 1 sobre 10 é a razão elevado a K. K vai de 0, se você colocar 0 aqui, qualquer número elevado a 0 dá 1, dá D, dá o primeiro termo. K igual a 1, você vai ter D sobre 10, está aqui, D sobre 10. K igual a 2, vai ter 1 sobre 100, D sobre 100, está aqui, 1 sobre 100 vezes D. Aí, conforme o K vai aumentando, esse K vai de 0 até N, e esse N vai até infinito. Conforme o K vai aumentando, você vai tendo cada termo dessa série aqui. Ou seja, escrever a equação 7 é idêntico, é a mesma coisa escrever a equação 8, que está aqui. Só que de uma forma mais elegante, a nível superior. A equação 7 é nível médio, a equação 8 é do nível superior. Então, se você tomar esse limite, esse cara aqui, 1 sobre 10 é a razão, Rzinho elevado a K. Então, você acaba de reescrever a equação 7, que é idêntica à equação 8, só que escrito de uma forma mais, digamos assim, condizente com o público, com o público do ensino superior e aqui o público do ensino médio. A pergunta que eu faço é a seguinte, bem, se essa soma vai até infinito, a pergunta é, será que ela vai dar um valor finito ou infinito no final dessa série? Então, para você saber se a série que você está estudando, ela converge ou diverge, você aplica três testes de convergência de série. O primeiro é o teste da razão, o segundo é o teste da comparação e o terceiro é o teste da raiz. Aqui eu vou aplicar o teste da razão e aí ele pode dar três valores. Ele pode dar R menor que 1, R maior que 1 e R igual a 1. R maiúsculo, para não confundir com R minúsculo. R minúsculo é a razão dessa série. R maiúsculo é o teste da razão. Então, o teste da razão, ele me diz o seguinte, se R for menor que 1, o resultado desse teste for menor que 1, eu digo que aquela série, ela converge, ou seja, ela vai dar um valor finito. Se esse R maiúsculo for maior que 1, aquela série que você está estudando, ela diverge, ela vai dar infinita. E se R for igual a 1, esse teste da razão é inconclusivo, pode ser divergente ou pode ser convergente. Aí, para você saber, você vai ter que aplicar um outro teste de convergência de série, que pode ser o da comparação ou da raiz. Então, se você aplicar o teste da razão, que também foi visto na aula 5, o limite de mtn é infinito desse termo aqui elevado ao emésimo mais 1, dividido pelo emésimo. Divide, calcula o limite, vai dar a própria razão. O limite, quando mtn é infinito, não tem m aqui, logo vai dar o próprio R. E R é 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é 0,1, ou seja, é menor que 1. Logo, essa série, tanto a 8 quanto a 7, que são as mesmas, vai dar um valor finito, ou seja, ela vai convergir. Então, está aí, eu já sei que essa série vai convergir para um valor, então, finito. E a resposta é saber agora qual é esse valor. Então, esse resultado justificaria a igualdade 4, que foi, digamos, em parte, já responde à pergunta de por que isso aqui tem que ser igual. Então, quando você aplica o teste da convergência, o valor vai dar finito. Então, eu sei que essa série infinita vai ser, no final das contas, vai dar um resultado finito. Então, se eu faço isso, eu tenho uma soma infinita de termos. Qual é essa? Quanto equivale a essa soma aqui? Ou seja, qual é a posição final, tanto de Aquiles quanto da Tartaruga, já que vai dar o mesmo valor, quanto qual é o valor que vai dar? Então, você aplica a fórmula de uma soma de série de uma PG infinita, que também foi visto na aula 5. Então, se você pegar o primeiro termo, que é 1D, e a razão, que é 1 sobre 10, você encontra 10 nono de D. Então, você usou a fórmula de uma PG infinita e encontrou um resultado 10, que é idêntico ao resultado 6, olha. 10 nono de D, ou seja, esse resultado que eu encontrei é o próprio X de encontro. Então, perceba. Então, você obteve a equação 6 fazendo uma igualdade, que está nos livros do ensino médio, mas que você não sabe por que você iguala isso. Mas aqui do lado dessa coluna da direita, eu explico para você por que você iguala. Se você igualar, você obteve um resultado que é idêntico a você fazer uma análise de maneira mais correta, digamos assim, usando PG, calculando a convergência da série, etc. E usando a soma de uma PG infinita, encontra o mesmo resultado. Então, a coluna da direita, ela explica em detalhes por que você faz essa igualdade em 4 aqui. Explica, de fato, a origem de tudo isso. Então, se você usar a igualdade do ensino médio, você vai obter o mesmo valor que se você fazer a análise, digamos, correta, usando a PG, a soma de uma PG infinita, a convergência da série, etc. Você vai obter o mesmo valor, 10 sobre 9 de D, que foi obtido na equação 6. Então, isso já é um bom sinal. Então, essa foi a solução analítica do problema, do paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Bem, agora eu vou falar da solução gráfica desse problema. Aqui eu vou dar só a ideia geral, mas você vai ficar como exercício, tanto para o ensino médio quanto para o superior, para obter esses resultados. Como exercício. Então, a solução gráfica do mesmo paradoxo. Então, vamos lá. Você tem aqui a linha preta, que é o gráfico do deslocamento da posição em função do tempo da tartaruga e em vermelho de Aquiles. Aquiles sai da origem, a posição inicial dele é zero, a posição inicial da tartaruga é uma distância de minúsculo. E aí, ambos vão sair, dada a largada, a competição, quem alcança um ao outro, perdão, se Aquiles vai alcançar a tartaruga, aí você percebe que os dois gráficos vão tender, vão se aproximar de um valor, que eu chamei de posição de encontro aqui, final, que é aquela que eu calculei aqui, na equação 6 e na equação 10. E essa posição de encontro está relacionada com o tempo de encontro aqui. TE minúsculo, aqui, TE, que é a equação 5. Então, esse gráfico do paradoxo de Aquiles e a tartaruga, eu fiz a mesma coisa aqui do lado direito, só que agora eu coloquei esses degraus, como havia colocado lá no início da apresentação do problema nos livros do ensino médio. Então, perceba o seguinte, qual é a lógica aqui, olha, do método recursivo, que eu estou chamando de método recursivo, que é para resolver, dar uma solução gráfica para o paradoxo. Então, digamos que eu tenha esses seis pontos, né, vermelho, preto, azul, verde, amarelo e cinza. Então, perceba aqui que eu fiz, né, nesses degraus tem vários triângulos retângulos aqui, olha. Então, você vai fazer uma análise parecida. Então, acompanhe lá, olha. Então, você sabe que a posição, esse ponto cinza é a posição, o quê? É a posição da tartaruga em um determinado tempo. Então, é a posição da tartaruga, que é a linha preta, em um determinado tempo aqui, olha. Então, você pode escrever essa equação aqui, é uma equação do MRU. Escreve a equação do MRU com uma posição qualquer aqui, né, X linha, X do A linha, não sei, e um tempo, X linha, T linha, T duas linhas qualquer aqui no ponto cinza. Só que essa é uma posição, um MRU para a tartaruga. Mas o tempo, esse tempo aqui, ele vai ser idêntico, tanto para Aquiles, que é o ponto amarelo, quanto para a tartaruga, olha. Mas ambos vão ter posições diferentes, olha. A tartaruga vai sempre estar na frente. A tartaruga está aqui em uma posição, olha. E a Aquiles está em uma posição mais embaixo, menor. Mas você já tem a conexão do ponto cinza com o amarelo. Qual é a conexão? Então, os tempos de ambos são idênticos. Aí você relaciona a equação, essa equação, você elimina o tempo relacionando com o ponto amarelo. Aí o ponto amarelo, que é a posição de Aquiles, é o mesmo tempo, só que é uma outra distância. Aí você vai conectar o ponto amarelo com o verde, ou seja, Aquiles com a tartaruga novamente. Só que agora é uma outra posição, olha. Não é mais a do ponto cinza. É a do ponto verde, na posição menor. Então, você conecta. Veja, o ponto cinza se conecta com o amarelo, tem o mesmo tempo, as equações para Aquiles e a tartaruga têm o mesmo tempo. O ponto amarelo com o ponto verde conecta, as equações se conectam uma com a outra, através da posição que é a mesma, só que tem tempos diferentes aqui, olha. Então, eu estou conectando esse primeiro ponto, a posição da tartaruga, perdão, o tempo da tartaruga é idêntico com o tempo de Aquiles aqui no amarelo. O amarelo com o verde, a mesma posição de Aquiles no ponto amarelo, é idêntica à posição da tartaruga em verde. Aí assim, continua, olha. O ponto verde se conecta com o azul, o tempo da tartaruga aqui, olha, nesse ponto, o tempo da tartaruga é idêntico ao tempo de Aquiles nesse ponto, mas com posições diferentes aqui, olha. Aí você conecta agora, a posição do ponto azul de Aquiles é idêntica, é igual, a posição da tartaruga nesse ponto, mas com tempos diferentes. E por último, você conecta o ponto preto com o vermelho, ou seja, o tempo da tartaruga nesse ponto aqui é idêntico ao tempo de Aquiles nesse instante, mas com posições diferentes. E por fim, Aquiles vai percorrer essa distância inicialmente de 0 a D aqui, olha, que é esse degrau. Se você faz essa técnica, então, em resumo da história, qual é o barato dessa brincadeira? é que você consegue reescrever o último ponto, você consegue reescrever ele recursivamente em função em função do ponto preto e vermelho. Qualquer ponto que você pegar aqui, desses degraus dessa escada, você pode reescrever ele recursivamente, até chegar tanto no ponto preto quanto no ponto vermelho. Então, essa que é a brincadeira. Então, aqui você vai concluir o seguinte, dessa análise que você vai fazer, eu fiz análise com 6 pontos, você pode continuar aqui com mais, mas eu fiz somente com esses 6 pontos. Com esses 6 pontos, eu vou obter 3 equações, que é essa, essa e essa aqui. Então, vamos lá. A posição da tartaruga em preto, a posição é essa distância aqui, em preto. Essa posição da tartaruga em função do tempo, em preto, menos a posição de Aquiles em vermelho, posição de Aquiles em vermelho é essa. Então, você vai pegar essa distância menos essa aqui. Quanto é que vai dar? Vai dar esse cateto aqui desse triângulo retângulo. Vai dar Vt sobre Va vezes D. Vt é a velocidade da tartaruga, Va é a velocidade da Aquiles vezes D. Aí, se você pegar agora o ponto verde menos o azul, vai dar essa altura desse triângulo retângulo aqui. Quanto é que você vai obter? A mesma coisa do resultado anterior, só que a razão entre as velocidades está elevada ao quadrado. E aí, você pega agora o cinza menos o amarelo. Está aqui. Tartaruga menos Aquiles. Vai obter o mesmo resultado anterior, só que elevado ao cubo. E assim sucessivamente. Você vai fazer isso análise gráfica recursiva e até infinito. Então, se você fizer isso, você vai obter a equação que eu estou mostrando aqui no cursor. A posição final de Aquiles vai ser... Vai ser... Então, olhando aqui, olha... Aquiles vai ter que percorrer de zero até D, que é D, olha... Que é o primeiro termo. Mais. Mais. Então, Aquiles vai percorrer daqui para cá, quanto é? D. Depois, daqui para cá, que é do vermelho para o preto. Isso aqui, olha. Depois vai percorrer azul para o verde, que é isso aqui. depois amarelo para o cinza, que é isso aqui. Então, você vai somando esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço. É a altura dos degraus, olha. Pá, 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 pá. Somando, somando, somando até chegar a uma posição final aqui, que eu chamei de posição de encontro. Então, essa aqui é uma PG, olha. Se você olhar a estrutura que você tem dessa série, isso aqui é uma PG infinita. só que aqui ela está genérica. Ela vai ser idêntica a essa daqui, olha, que está na equação 7. Então, escrevendo de uma forma mais elegante, isso aqui é nível médio, nível superior, você vai ter o limite dessa somatória, dessa razão. Então, essa equação, ela é idêntica à equação 8, olha. Para Aquiles, né? Então, com isso, né, é essa que é a técnica recursiva que você faz geometricamente, né, usando o gráfico. E eu sei que ela vai convergir quando a razão, então, aplicando o teste da razão, ela tem que ser menor que 1. O que tem que ser menor que 1? A razão entre a velocidade da tartaruga e Aquiles. Se essa razão for menor que 1, a série, essa série aqui, a PG, ela converge. Então, veja lá, como Aquiles é 10 vezes mais veloz que a tartaruga, então, essa razão dá 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1, que é menor que 1. Logo, aquela série converge. Então, aqui eu estou dando uma análise mais genérica. Em que condições essa série vai convergir quando a velocidade de Aquiles for maior, né, que a da tartaruga? Se a velocidade de Aquiles for igual à tartaruga, esse teste é inconclusivo. De acordo com o teste de convergência. Se a velocidade de Aquiles for menor que a da tartaruga, essa série, ela diverge. Ela não vai dar finita. Ela vai dar infinita. E a única condição para que ela converja, dê um resultado finito, que, digamos assim, está exemplificado nesses dois gráficos da direita e da esquerda, é somente quando a velocidade da tartaruga sobre a velocidade de Aquiles for menor que 1. Note que se a velocidade de Aquiles é 10 vezes mais rápido que a da tartaruga, obteremos o resultado em 8. Que é esse resultado aqui, olha. Em 8. Que eu havia falado. Portanto, né, a conclusão desse paradoxo é que Aquiles irá alcançar a tartaruga finalmente, né. Logo, a posição final de ambos os personagens são idênticas. Então, está aqui a, digamos assim, a solução gráfica e analítica, ela vai te dizer o seguinte, que por que que você iguala, faz essa igualdade na equação 4, né. Então, você usa isso no ensino médio e não sabe por quê. E a explicação, eu dei aqui a solução analítica na coluna da direita e a solução recursiva gráfica nesse slide aqui, olha. Então, aí está a explicação de por que que você iguala essas duas disques, a posição final de Aquiles é igual à da tartaruga final. Essa é a explicação. Tá? Então, veja, quando Aquiles percorre a distância D, em resumo, Aquiles percorre a distância D, a tartaruga está um pouco mais à frente, D sobre 10. Quando Aquiles percorre D sobre 10, aqui não, olha no gráfico, né. Aqui, ó. Então, quando Aquiles percorre essa distância D, a tartaruga já está um pouco à frente, olha. D sobre 10. Quando Aquiles percorre D sobre 10, a tartaruga já está um pouco à frente, D sobre 100. Quando Aquiles percorre D sobre 100, a tartaruga está um pouco à frente, D sobre 1.000. Quando Aquiles percorre D sobre 1.000, a tartaruga está na frente, D sobre 10.000. Então, a brincadeira todinha vai te dizer o seguinte, né, nessa análise toda, é que isso vai tender a um valor finito e é exatamente aí que Aquiles consegue alcançar a tartaruga. Aonde? Numa posição de encontro, que eu chamei de XZ, e um tempo de encontro, que é TE. XZ e TE quem são? XZ é a equação 6 e TE é a equação 5, tá? Então, a conclusão desse paradoxo é que Aquiles alcança a tartaruga e aí isso justifica a igualdade que está nos livros de ensino médio, etc. Ambas as posições finais dos personagens são idênticas. Então, está aqui as referências que eu usei para fazer essa apresentação, né, dessa aula de hoje, né, um pouco sobre o paradoxo de Zeno, Zeno, aqui o material de Stanford, tá? Aqui um outro material interessante da Demaitina, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, muito bacana. É um pouco sobre o paradoxo de Zeno, tá? Textos a mais aí, vocês podem conferir depois. Então, gostaria de agradecer ao IFPA Campus Belém, tá? Aos estudantes na qual é direcionada esta aula, todos aqueles que de alguma forma divulgam e valorizam o nosso trabalho, tá? Muito obrigado. Dúvidas e perguntas, deixem nos comentários, se inscrevam no canal, né, clique no sininho, ativem as notificações, né, façam perguntas, comentários, podem deixar à vontade aí abaixo do vídeo, tá? Então, aqui eu encerro essa aula de hoje com aqui uma caricatura do Isaac Newton, né, e uma das contribuições de Isaac Newton foi escrever a força gravitacional como sendo menos G maiúsculo Mzão, Mzinho sobre R quadrado vezes a direção que une essas massas, né? G é a constante gravitacional, a massa do corpo que gera o campo gravitacional, a M é a massa teste que sofre a ação do campo, R é a distância entre os corpos, né, e R chapéu é a direção que liga, que liga, que une os centros de massa dessas duas variáveis aqui, tá? É uma força do tipo atrativa por esse final de menos. Então, essa foi uma contribuição bastante relevante para a gravitação universal que Newton, né, desenvolveu, né, e foi muito, digamos, isongeado, né, muito querido por fazer contribuições tão magníficas quanto essa. E aí, uma frase do Isaac Newton bastante interessante diz o seguinte, né, Eu não sei o que eu posso parecer para o mundo, mas para mim eu pareço ter sido apenas como um garoto brincando na praia e me divertindo de vez em quando encontrando uma pedra mais arredondada do que outra, uma concha mais bonita que as comuns, enquanto o grande oceano da verdade repousa desconhecido perante mim, né. Então, uma frase bastante interessante aí do Isaac Newton, né, Então, apesar de todas as contribuições, né, ele ainda tinha muito o que descobrir aí nesse oceano de verdade que ele está se referindo na frase, né. Então, Isaac Newton foi um filósofo, astrônomo, cientista, físico e matemático inglês, né. Uma coisa interessante do Isaac Newton, né, Galileu morreu no início do ano de 1642, né, e Newton nasceu, né, no dia de Natal do mesmo ano, né, algo bem interessante aí da história que vale a pena salientar, né. Então, eu dou por encerrado essa aula de hoje, de número 6. Fiquem com Deus aí, bons estudos, né, e uma excelente tarde a todos, tá. Até mais.